Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Prof. Nabô, vamos gravar mais uma videoaula para o nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre determinante de uma matriz de segunda ordem e determinante de terceira ordem, ok? Certo? Bom, vamos começar assim, toda vez que tu enxergar uma matriz A, vou botar aqui 2 menos 1, 4 e vou botar aqui um 5. Se por acaso o exercício não falar calcule o determinante, ou só calcule e tu não sabe se vai ser determinante ou não vai ser o determinante para calcular, tu tem que te ligar o seguinte, se a matriz vier entre barras, assim ó, 2 menos 1, 4 e 5, significa que tu tem que fazer o determinante, o determinante vai vir pronto já entre as barras. Se ele vier entre essas duas barras assim, já está dizendo que é para te calcular o determinante, ok? Bom, vamos lá. Determinante de segunda ordem, cada ordem tem uma maneira de resolver. Nessa segunda ordem nós vamos fazer sempre o produto dos elementos da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária. Vou repetir, é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, ok? Vamos lá então, olha aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar os elementos da diagonal principal e vou fazer 1 vezes o outro, 2 vezes 5, 10. E aí eu vou multiplicar aqui, ó, menos 1 vezes o 4, menos 4. Então o determinante da matriz A, ó, o det de A, ele vai ser o 10 menos o menos 4, certo? Por quê? Porque o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Como aqui deu menos 4, eu vou botar menos o menos 4. Então tu vai ter 10 mais 4, 14. O determinante de uma matriz A, 14. Perfeito? Certo? Entendeu? Entendeu a ideia? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o determinante de terceira ordem, tá? Vamos pegar, por exemplo, um exemplo assim, ó, uma matriz B, e essa matriz B, ele vai vir assim, ó, menos 1, 2, 0, 3, 4, 1, vou botar aqui 2, menos 1 e 5. Perfeito? O que que tu vai ter que fazer? Olha bem, tu te liga o seguinte, na matriz de terceira ordem, a ideia é tu copiar as duas primeiras linhas ou copiar as duas primeiras colunas. Então, tu vai optar, alguns professores preferem pegar e copiar as duas colunas aqui do lado, tá? Pra poder resolver, ou copiar as duas primeiras linhas aqui embaixo. Eu, particularmente, eu prefiro que tu copie as duas primeiras linhas, tá? Então, olha bem como é que ficaria. Ficaria assim, ó, calcular o determinante de uma matriz B. Então, eu vou botar aqui, ó, matriz B, menos 1, 2, 0, 3, 4, 1, 2, menos 1 e 5, tá? E aí, eu vou copiar as duas primeiras linhas, olha aqui, menos 1, 2, 0, 3, 4 e 1. E aí, o que que o senhor vai fazer? Eu copiei as duas e vou fazer o produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, olha como é que vai ficar. Eu vou fazer esse produto aqui, ó. Primeiro, eu vou começar pela diagonal principal, ó. Peguei aqui, ó, as três diagonais, tracei elas, ó. Então, vai ficar menos 1 vezes 4 vezes 5, menos 20. 3 vezes 1 dá 3, vezes 0, 0. 2 vezes 2 dá 4, vezes 1, 4. E aí, eu vou pegar o produto dos elementos da diagonal secundária, olha aqui. Produto dos elementos da diagonal secundária. 0 vezes 4 vezes 2, 0. 1 vezes menos 1, vezes menos 1, mais 1. 5 vezes 2, vezes 3, ó, 30. E vou resolver. Tu te lembra que o senhor falou? É o produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, o senhor vai ter menos 20, mais... O 0 eu não vou botar, ó, mais 4. Aí, vamos lá, o 0 também eu vou botar. Menos o mais 1, então vai ficar menos 1. Menos o mais 30, menos 30. Então, o determinante da matriz B, ele vai ser devo 20, devo 30, devo 50, devo 51. Com 7, devo 47. Certo? Ok? Entendeu a ideia? Clareou? Te ajudei? Bom, o que é que o senhor faça o determinante copiando as duas primeiras colunas? Pode ser? Vou fazer um exemplo pra ti, ó. Ó, vamos lá. Vou pegar um exemplo assim, ó. Ó. Já vou deixar pronto, ó. Eu quero que tu faça o determinante da matriz. Menos 2, 4, 0, 5, menos 1, 1, 3, 2 e 1, tá? Inventei essa matriz agora. E aí eu preciso que tu copie, ó. Em vez de copiar as duas primeiras colunas, as duas primeiras linhas como eu fiz, e vou copiar as duas primeiras colunas, ó. Menos 2, 4, 5, menos 1, 3 e 2. E vou traçar. Vou fazer o produto dos elementos da diagonal principal. Ó. E vamos resolver. Então vai ficar, menos 2 vezes menos 1, vezes 1, mais 2. 4 vezes 1, vezes 3, 12. 0 vezes 5, vezes 2, 0. Fechou, ó. Agora vamos pegar o produto dos elementos da diagonal secundária. Olha o que o senhor vai fazer. Vamos traçar aqui. Produtos dos elementos da diagonal secundária. E vou botar aqui embaixo, ó. 0 vezes menos 1, vezes 3, 0. Menos 2, vezes 1, vezes 2, vai dar menos 4. E aqui vai ter 4 vezes 5, vai dar 20. Vezes 1, 20. Perfeito? Tudo ok? O que nós temos que fazer agora? Produtos dos elementos da diagonal principal. Ó. 2, mais 12. Não vou botar mais 0. Menos, então vamos lá. Menos 1, menos 4, mais 4. Menos 1, mais 20, menos 20. E vamos resolver o determinante daquela matriz, ó. 2 com 12 dá 14. 18 menos 20, menos 2. Então o determinante daquela matriz, poderia chamar de matriz B, né? O determinante dessa matriz vai ser o determinante igual a menos 2. Certo? Ok? Te ajudei? Clareou a tua vida? Sim? Olha bem, não te esquece de te inscrever no canal do Prof. Nabor. Não te esquece de deixar o teu like lá. Se puder compartilhar o canal do Prof. Nabor com teus amigos, o senhor te agradece. Certo? Ó. Um beijão. Um abraço pra ti. E até o nosso próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.